Um acidente chamou a atenção de quem passava pela rua Israel Pinheiro, no centro de Governador Valadares, na noite dessa segunda-feira, conhecida como ontem. Olha lá, ali lá, Mone, conhece a região? Na descida ali, desplanadinha, um motorista de 52 anos, ele bateu na mureta de proteção do viaduto e tombou o carro. Olha lá! Nossa, Deus! E você viu que a gente deu crédito ali na imagem? Gabriel Gama? É o Gabigol que trabalha com a gente aqui, olha lá. Passou na hora, o jornalismo é assim, né? A gente não dorme, né? Acontece um negócio, a primeira coisa que faz é gravar a imagem. Aí, tem imagem do Gabigol e redes sociais também aí, né? Oi, Ivan, você vai contar pra gente que acidente inusitado, hein? Pois é, Incomex, as imagens estão aí na tela. Este acidente aconteceu em um viaduto que fica na rua Israel Pinheiro, bem próximo a um clube campestre muito conhecido aqui na cidade. Segundo as informações que a gente tem, o motorista bateu com a roda dianteira esquerda do veículo na mureta do viaduto e acabou tombando com o veículo, a parte direita do veículo, ficando no solo. Mas o que chama mais atenção nesta ocorrência, Nico, é que, de acordo com as informações repassadas pela polícia militar, o motorista de 52 anos apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro e disse que não era obrigado a produzir provas contra si mesmo. Confessou ainda para os policiais que havia ingerido cinco garrafas de cerveja. Nico, por esta razão, ele foi preso, claro, encaminhado para a delegacia de polícia aqui de governador Valadares e este carro aí, que ficou tombado, que vocês estão vendo na imagem, foi recolhido a um pátio credenciado ao Detran. A gente sempre deixa a orientação, né, Nico Amédes, que se for ingerir bebida alcoólica, peça um táxi, vá de carro por aplicativo, arrume uma outra maneira de condução, porque sob efeito de álcool a pessoa perde o reflexo, talvez diminui a capacidade psíquica de reagir a alguma situação adversa, né, Nico Amédes? Neste caso, ainda bem que não houve feridos, não houve mortes, mas essa tragédia poderia ter sido muito pior, Nico Amédes. É, poderia ser muito pior, sobretudo porque tem uma passarela ao lado ali, ó, onde pessoas transitam. É, tem um clube ali do lado, quer dizer, nossa, tem que tomar muito cuidado, né, gente? É, hein, ficando confirmada a questão de bebida alcoólica, em cima dessa confirmação é que eu falo. Toma cuidado, gente, não tem problema você beber, cada qual faz o que quer com o seu dinheiro, né? É, e que chame atenção na ocorrência, além de tudo, né, sempre tem um cachorrinho na ocorrência, né, Jarão Caramelo? Eu acho curioso aqui, rapaz, se eu for pegar aqui, toda cena inusitada tem um cachorro próximo. A gente tem que aproveitar esses detalhes da imagem pra tentar tocar a vida pra frente, porque falar que beber, quem bebe não dirige. Dirigiu não bebe, bebe não dirige. Em pleno século XXI, toda vez tem que ficar falando isso? E o sujeito que bebe, ele fica trividão, ele fala, eu dirijo mesmo. Eu sei, eu vou, eu sou piloto de fuga, fujo mesmo. Ah, me dá minha chave aí. E os amigos, se tomar a chave e proibir a pessoa de sair, viram inimizade, cruz credo.